O Linguarudo Que beleza! Hoje recebemos aqui um ícone do humor, Jô Soares? Não, Linguarudo, eu sou o Linguarudo. Você achou que ele está entrevistando o Jô? Aliás, Linguarudo, você veio aqui fazer o quê? Veio falar com o Jô Soares? Aliás, a gente veio aqui para não falar com o Jô, porque ele não fala com outras emissoras, né? Então você veio aqui para tomar um toco, né? Ai, vamos ver a última vez que a TV Fuma tentou falar com o Jô Soares? Iris Estefanelli tentou. A última vez que a Iris esteve aqui não deu muito certo mesmo. Jô! Jô! Tá, 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 tá com o sol lascado. E esse Jô, esse Jô, não sai por nada lá de dentro. Ai, pai, tô ficando louca, louca, louca. Totalmente louca, né? Eu quero ver você agora, preparado para ficar louco, preparado para tomar mais um toco. O que eu tô fazendo aqui, o motivo pelo qual me mandaram aqui não tem nada a ver. É falar com ele, tipo, ele não fala com as outras imprensas, ele só fala na Globo. Já que eu estou contando com isso, eu trouxe um griste. Eu quero entregar a minha lista de perguntas que Jô nunca responderia. Tem convidado a que você acha chatíssimo ou tem bafo e você até encerra a entrevista mais cedo? Ele responde essa? Eu responderia. Eu acho que não gosta de responder a minha pergunta sobre o gordo. Aquela vez que ele caiu da cadeira, foi verdade ou apenas uma piada? Eu acho que ele caiu mesmo, hein? Quebrou ou desaparafusou? O que você acha? Eu acho que quebrou. Eu recebo essas meninas que estão estourando no Brasil inteiro. Vocês estão fazendo qual trabalho mesmo? Receptivo. Espíritos? Não. Beijos? Não. Vocês vão pôr da pelada mesmo? As três juntas. A gente poderia ter uma demonstração aqui só por nada. Ô, Deri. Qual é o Deri? Quem dos cestetos que ele gosta mais, hein, Deri? Vira. Jô. The gift. Um presente, Jô, para você, ó. Minha canequinha. Ih, Jô, que desejado. Não pode dar esse... Não posso ter contrato aqui. Eu adoraria ficar falando. Manda que beleza aqui para nós. Obrigado, Jô. Uma bela entrevista, do jeito que a gente imaginava. Daquele jeito.